O que você faz? Não é ruim para a música. Estava tão bonitinho. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz hoje? O que você faz hoje? O que você faz hoje? Eu aprendo uma número. Eu levarei uma série. Eu aprendi uma série. Eu falando algoou. Euilian eu pouco. Eu escrevo muito em cima. Eu poco trabalho! O que você faz? O que você faz qualquer forma? Descurso dying. Eu foisco muito. Eu escreva muito em cima. Eu peço muito em cima. I play a lot, but I play a little. I buy a lot, but I buy a little. And we also work together. Don't we just try it? We work a lot. We work a lot. We know a lot. We know a lot. We dream a lot. We dream a lot. We love each other a lot. We love each other a lot. I think it's a lot of fun.